Em juiz de fora, o Adélio cercou meu filho nos vídeos, tentou nem entender, talvez quisesse assassiná-lo ali. Foi nesse contexto que o senhor falou de família? A segurança da minha família é uma coisa, não estou, nunca se viu no papo da Polícia Federal. A Polícia Federal nunca investigou ninguém da minha família. Isso não existe no vídeo. Estão sendo mal informados. Vi agora numa TV dizendo lá que é filho na PF e defesa a família. Isso não existe no vídeo. O vídeo é meu. O vídeo não é oficial, mas é meu. Eu poderia não entregar o vídeo. Não existe no vídeo toda a palavra Polícia Federal e nem Superintendência. Quem trata da segurança minha e da minha família é o GSI, não é a Polícia Federal. O senhor fala do Rio de Janeiro, não é o GSI, não é a Polícia Federal. O senhor fala do Rio de Janeiro, não é o GSI, não é o Estado. O senhor fala do Rio de Janeiro, não é o GSI, não é o GSI, não é o GSI, não é o GSI, não é o GSI. O senhor fala do Rio de Janeiro, não é o GSI, não é o GSI, não é o GSI, não é o GSI, não é o GSI. O ano passado a gente estava cansado e tudo ia sair.